Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês! Hoje vamos aprender como usar o Present Continuous para falar de futuro. Veja a seguinte frase. Eles estão jogando tênis agora. They are playing tênis now. They are playing tênis now. Usamos am, is, are, mais ing no Present Continuous para algo que está acontecendo agora. Exemplos. Onde estão Su e Amanda? Elas estão jogando tênis no parque. Where are Su and Amanda? They are playing tênis in the park. Where are Su and Amanda? They are playing tênis in the park. Também podemos usar am, is, are, mais ing para falar de futuro. Exemplos. Bob jogará tênis amanhã. Bob is playing tênis tomorrow. Bob is playing tênis tomorrow. Usamos a frase I am doing something tomorrow quando agendamos algo para fazer amanhã ou quando você planejou fazer algo amanhã ou no outro dia ou no futuro. Mary vai ao dentista na sexta. Mary is going to the dentist on Friday. Mary is going to the dentist on Friday. Nesse caso, a Mary agendou uma consulta com o dentista. Nós faremos uma festa no fim de semana que vem. We are having a party next weekend. We are having a party next weekend. Você encontrará os seus amigos hoje à noite? Are you meeting your friends tonight? Are you meeting your friends tonight? Mas, atenção, não use o presente simples para falar que alguém planejou fazer algo no futuro. So, pay attention to this example. Olha esse exemplo. Eu ficarei em casa hoje à noite. I'm staying at home this evening. I'm staying at home this evening. Nesse caso, não use a forma no presente que seria I stay at home this evening. Essa frase está incorreta. Agora vamos ver outro exemplo. Você sairá essa noite? Nesse caso, não use do you go out tonight. O correto seria Are you going out tonight? Are you going out tonight? Very good! Faça agora uma frase usando o present continuous para falar do futuro aqui embaixo nos comentários e melhore seu inglês. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. E para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. e marque uma aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. E fica aqui então um grande abraço and see you next class!